Em busca de glória Porém já cansado com o peso da idade Somente a saudade que eu vivo agora Recordo a menina com seus 15 anos Que ficou chorando quando eu fui embora Mas agora é tarde, não adianta chorar Quem tanto me amava, eu não dei valor É bom que eu sofra vivendo sozinho Morrendo aos pouquinhos por causa do amor Porém já cansado com o peso da idade Somente a saudade que eu vivo agora Recordo a menina com seus 15 anos Que ficou chorando quando eu fui embora Mas agora é tarde, não adianta chorar Quem tanto me amava, eu não dei valor É bom que eu sofra vivendo sozinho Morrendo aos pouquinhos por causa do amor 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 Obrigado.